Sato Kaiba é sem sombra de dúvidas o antagonista mais conhecido de toda a franquia Yu-Gi-Oh! Quando falamos no Kaiba, logo vem a nossa mente a sua carta AIS, o Dragão Branco de Olhos Azuis, que já foi usado diversas vezes por ele. Mas e as cartas que o Kaiba usou apenas uma única vez? Bom galera, eu sou o Teori Uten e hoje eu separei uma lista com 5 cartas bem curiosas usadas por Kaiba uma vez pra depois nunca mais. E eu já fiz um vídeo do Yu-Gi com esse mesmo tema, assiste aí depois. Então eu peço pra que você já deixe seu like e verifique se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana. Mas antes, confira o site da Liga Yu-Gi-Oh! O maior Magic Place de Yu-Gi-Oh! do Brasil, onde você encontra tudo para fortalecer o seu deck e ainda dos melhores preços. E utilize o código promocional do canal, os zonas de duelos tudo junto, assim você tem o dobro de chance nos sorteios mensais. E neste mês são 40 sorteios, de latas de 25º aniversário e espelho de duelos. Confere aí depois, link na descrição. Primeira carta da lista, Hood Kaiser. Essa carta amarela da nível 5 foi usada por Kaiba no episódio 26 em seu duelo contra Maximilion Pax. O fato de ser um monstro com um tributo com apenas 1.800 pontos de ataque, coloca em xeque as habilidades de deck building de Kaiba. Curiosamente, esse é o único monstro que teve o seu uso compartilhado entre os três principais duelistas de Duel Monsters, Yu-Gi-Oh! e Kaiba e Joy, que em algum momento tiveram essa carta inútil em seus decks. Pelo menos o caráter design do monstro é interessante. Acho que seria legal no futuro, a Konami criar um arquétipo em torno dessa carta clássica e esquecida. Próxima carta, Heavy Storm. A famosa carta mágica que, assim que ativada, destrói todas as magias e armadilhas no campo. Kaiba usa essa carta em seu duelo contra Lister, no episódio 109. Lister, conhecido como Koguro Diamond na versão japonesa, era um membro da Big Five, o grupo de executivos da corporação Kaiba. Ironicamente, Kaiba tem essa carta negada pela Imperial Order. Ambas cartas que, em algum momento do jogo, acabaram sendo banidas. Vampire Lorde. Apesar do deck do Kaiba ter um grande foco em monstros do tipo dragão, no episódio 114, ele usa o Vampire Lorde em seu duelo contra a Noa. É bem estranho ver Kaiba usar um monstro do tipo zumbi. Porém, na época, essa carta era muito forte, o que faz sentido vê-la no deck do Kaiba, que geralmente era o garoto propaganda das cartas burguesas. Quando essa carta causa danos aos pontos de vida do oponente, você declara um tipo de carta, monstro, magia ou armadilha, e força o seu oponente a enviar para o cemitério uma casa do tipo correspondente direto do deck dele. Um efeito bem meia hoje em dia, você ia acabar ajudando o oponente. Mas essa carta tem outro efeito. Se ela for destruída por um efeito de carta do oponente, ela será reinvocada durante a sua próxima fase de espera. Lash Turn. Se tratando de usar cartas banidas, Kaiba supera todos os personagens. Ele utiliza essa carta no episódio 116, ainda em seu duelo contra a Noa. O efeito dessa carta é um tudo ou nada. Só pode ser ativa no turno do oponente se os seus pontos de vida forem mil ou menos. Você escolhe um monstro no seu campo, envia todas as cartas do campo e nas mãos dos jogadores para o cemitério. Depois disso, seu oponente invoca o monstro do deck dele na posição de ataque e ataca esse monstro. Todo dano de batalha é reduzido a zero. O jogador cujo monstro permanecer sozinho em campo na fase final deste turno, vence o duelo. Qualquer outro caso resulta em empate. Ironicamente, essa carta acabou resultando na derrota de Kaiba. Chaos Imperial Dragon Envoy of the End. Kaiba usa o dragão Imperador do Caos em seu duelo contra Siegfried, no episódio 195 The You Go Duel Monsters. Para invocar esse monstro, é preciso banir o monstro da tributo Luz e o monstro da tributo Trevas do seu cemitério. Kaiba invoca esse monstro banindo um Blue Eyes e um Peach Dark Dragon do cemitério dele. Fato curioso, esse episódio foi exibido oficialmente em 10 de março de 2004, alguns meses antes dessa carta ser banida devido a sua participação no deck de Yata Garos Lockdown. Inclusive, o status de cartas banidas foi criado apenas em agosto de 2004, e esse monstro é um dos responsáveis. Hoje em dia, essa carta possui uma errata que limita bastante o seu efeito, porém antes ela não tinha nenhuma restrição. Essa carta permite pagar mil pontos de vida para fazer com que ambos os jogadores enviem todas as cartas das suas mãos e campos para o cemitério, e ainda causa 300 pontos de dano ao oponente por cada carta enviada. Não me surpreende o Kaiba possuir uma carta tão poderosa em seu deck. Seria legal ter visto ele usar essa carta contra o Yugi. Quem sabe se o Yugi tivesse usado a outra versão do Black Looser Solder, a gente teria visto um embate entre esses monstros no anime. Mas então galera, lembrava que o Kaiba tinha usado essas cartas? Qual outro personagem você gostaria de ver aqui? Comente aí embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever ativando o sininho para ver mais vídeos dessa série. Temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana. Mas então é isso meus amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!